E aí, galera! Beleza? Aqui é o vídeo de hoje, pessoal. Estamos aqui no episódio de Minecraft Mods no mundo de Atlanta em busca das criaturas do Twilight Forest. Magia! Lá vai o maguinho. Ué, não foi? Acabou a mana do maguinho, galera. Foi. Legal. Eu te dei 15 minutos de evasão 4. Deixa ele tentar te bater. Oxi! Oh! Ele te bate tendo a TP! É isso, mano! Caraca, eu abri um in-man! Mano... Cara, se eu tomar uma dessa aqui e cair na lava, eu vou ficar muito bolado, viu? Acho que acabou. Acabou? Acabou. Acabou. Sim, galera. No episódio passado, a gente matou as criaturas aqui do Twilight Forest. Faltam algumas também. Nosso vídeo vai zerar. Estamos a caminho agora do... da criatura desse vídeo. Shadow Knight, mal... Eu tenho um presente pra vocês, João. Essa aqui, eu consegui trocando com um NPC que spawnou lá na base. E beleza. Captive Dreams. Quase que eu escolhi Criative Dreams. Eu falei, Alvin... Pera lá, pô. Tá envolvendo coisa errada, mano. Que legal, legal. Explora legal. Vou usar. Cada um agora. Legal. Não, velho. É velha imagem, cara. Eu vou usar, então, aqui um machado e um spawn. E outra coisa, galera. Alvin também me ensinou umas coisas aqui da mochila. A gente voltou na base. Pegou muita comida. Já deixou um sistema aqui automático de comida que basicamente a gente não vai precisar... Tá se alimentando e tudo mais. Alvin, eu tomo mais uma comida, mano. É isso. Obrigado. Obrigado, Alvin. Tamo junto. E aqui a gente tem que encontrar esse bicho que a gente, pelos cálculos, tá aqui nessa floresta, tá ligado? Ele tá aqui atrás, ó. Tá por ali. Ele tá aqui, ó. Ó, ó. Meu mapa. Aponta aqui. Eu acho que é pra cá. Mano. Eu acho que é pra cá. Eu acho que é naquele do meio. Tá vendo que tem um marronzinho no meio ali? Tem, mas aqui tem... É porque aqui tem um negócio que parece o símbolo dele, ó. Esse buraco aqui. É um buraco aí? Tem um buraco aí? Tem um buraco. Ó, ó. Tô chegando, tô chegando. Tem um buraco aqui, mano. É um buraco. Então é aí. Então é aí. Então é aí. Sem discussão. Caraca, agora eu tô com medo do T agora. Não, tem ali, ó. Tem, tem, tem. Deixa tudo aqui, deixa tudo aqui. Isso, que isso, que isso. Isso, foi tu, isso, foi tu. João, a gente tá barrado. A gente não pode vir aqui. Pode entrar? Por quê? Não. É porque a gente precisa botar o... A estátua no lugar. O troféu, né? A gente tem que colocar um lugar, um estado, um troféu. Ok, ok. A gente tem que sair daqui. Deixa o menino aqui. Ih, ele tá livre. Ele tropeçou, tropeçou, tropeçou. Tropeçou, legal. Tô usando a espada nova? Tô. Ai, ai. Tá na mão. Tá, a gente tem que basicamente colocar um troféu pra entrar nessa dungeon. É o objetivo, né? Então vamos sair daqui, ó. Vem procurar a entrada certa. É. Ou eu tô com medo de... Caraca, o que é isso? Eu tô com o negócio em volta de mim e não consigo tirar. É, então. Esse negócio é... Tô dizendo que a gente tá no lugar errado, entendeu? E lá no meio, ó, viu? Tem alguma coisa que você falou. Ih, aqui no meio eu acho que é o... Acho que aqui no meio é o Urghest, velho. É, esse pai é ele mesmo. Então a gente tem que vir pra cá. Mano, eu tô com essa chuva aqui em mim. Chuva verde. Chuva verde? Ah, já já passa. Doeu, doeu, doeu. Chuva doeu. Já já passa. Tá, ok. Vamos procurar então a entrada ou... Ó, tem outros esses aqui do lado, tá ligado? A gente pode... Eu vou entrar e procurar o outro. É, pode ser em um dos outros. Pode ser em um dos outros. É, eu vou atrás de outro. Pois vai, então. Sim, galera. A gente achou outro e... Aqui tem o pedestal. Aqui tem o pedestal. E a gente coloca um dos troféis aqui. Eu vou colocar o do... Coloca legal. Ih, pera, ele tá com símbolo. Ah, tem vários símbolos. Ah, tá. Qualquer um. Beleza, vou ter o troféu. Abriu legal. É só entrar. Vem? Meu ducho. Aí, aí, aí. Mini bichinhos, mini bichinhos. Mini bichinhos que vão sentir a fúria do mago de trovão já já, se não pararem. Calma aí, calma aí, antes dos al... Ó, tem um cara aqui. É ele? É. Ah, não, nele não. Caraca, eu nunca mais paguei a conta do luz da base. Ih! Bojo, mano. Às vezes ele não tem espada, meu mano. Para, às vezes, resolve. Não, pô. Eu transformava ele em um charge de creeper. Melhor, não? Claro, mano. Claro. Ó, itens. Ah, iron nem pega, tá? Lápis azul também... Lã azul pega. Carvão também não pega, não, velho. É, eu tô pegando isso não, mano. Exato, tinha disso. Véi, se você soubesse quanto iron tem lá em casa... Deve ter um pouquinho, né? Uns dois mil. Mais. Mais de onde, mano? As plantinhas? Da planta do Mystical Agriculture. É, Mystical Agriculture é uma parada forte, galera. É forte. Depois tem que mostrar em vídeo lá nossos... Nossos estoques atuais. É, tipo, a plantação tá mais ou menos a mesma coisa, mas o... Os estoques estão cheios. Au. Tô pesado. Pesado? Eu tive. Ah, eu tô pegando os itens que tem encantamentos e o resto não. Eu não nem peguei, mano. Sabe? Eu peguei só os que tem uns negócios que parecem ser muito bom. Não, deixa aqui. Tem uns fatos ali. E eu peguei. Só pra... Só porque sim, né? É na terceira camada, fala no livro, tá? Pode acabar. O livro fala aqui, ó. Não, né? Acho que não. Acho que não. Tem que seguir certinho, né? Daí... É igual o labirinto. Ah, aqui achei, achei. O labirinto tinha... No labirinto tinha Bedrock entre os... Entre os níveis, sabe? Tá, então o próximo... Esse é o segundo nível. No terceiro a gente conta. Ok. É, no terceiro. Faltar a vazia. Muita sala vazia. Aqui, achei. Opa! João, olha ali embaixo. Ei! Peraí, pô! Ele dropou um negócio melhor. É, mas calma aí também, né? É um creepeteage. Até que ele explode e me... Não sei se eu morro. Não, João, você tem 80 de vida, João. Tá. Né. Eu sei que ele mata instantaneamente o... O cara que tá pelado. Não, totalmente equipado. Totalmente equipado? O charge, sim. Ah, não. Aí tu viajou. Hum. Totalmente equipado. A gente vai fazer um teste. Ah, achei um baú secreto. Que beleza, o Paulo... E o Paulo não tava nem tão escondido. Eu nem percebi, velho. É... A idade, João. Antigamente, João Vitinho. Antigamente, João Vitinho acabaria ali. Tem uma aura, né? Fala, ó, bro. Para. Aqui eu sinto. Eu tô procurando aqui o caminho. É, aqui ele desceu um andar e... Nada. É um andar fake isso aí. Tem o gnome do mal ali. Opa! Baú que a gente não mexeu. Tem... Nossa, sharpness 4 dentro. Só tem nos itens de Istambul pra mim, não. É, né? Ih, achei mais uma descida. Beleza. Ok. Ó, ixi. Eu peguei um baú secreto. Não vai poder pegar, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Aceito. Aceito esse destino. Ele explodiu. Haha! Eu imaginei. Tava de boa até que ele... Tch. Tch. Tranquilo. Tu achou outra coisa aí. Outro caminho, porque aqui eu dei uma volta e... Eu achei, sim, achei outro caminho. Sim, achei outro caminho, venha. Tá, tô indo pra ir. Rápido. Tô indo a base do TP. Muito rápido. Beleza, olha ali, ó. Esse aqui? Uiii! Eu não tenho, soltem. Essa aqui é a quarta camada. Quarta! É. A gente pensou que era três. Eu contei certo. Mais um baú. Meu Deus! Ah, o baú vai explodir, o baú vai explodir. Ah! Legal. Tá bem, tá bem, tá bem. Não precisava ter que gritar também. Não ficou bem, não ficou bem. Uma árvore bonita. Talvez seja igual você que conta térreo, tá ligado? Aí essa aqui que é a quarta, na real, é a terceira. Entendi. É porque tem que descontar o térreo, né? Tem, sim. Tem, tem. Sempre tem, sempre. Sim. Principalmente quando você tem prédios. Ó, tem aquele baú que vai explodir aqui. Eu vou abrir também, né? E se eu fizer melhor e quebrar o steam embaixo? Caraca, João. Tu tem essa capacidade? É, mas não tem o steam embaixo. É um mod de baú explosivo. Ah, aleatório. Não, eu quebrei e não explodiu. Parece que completou a missão aí. É que eu peguei um item num baú e completou a missão. Uau. E o cara, hein? Pô, uma hora a gente vai trombar. Nas quintas ele não vem? Oi? Nas quintas-feiras ele não aparece aí. Não trabalha, né? É a folga dele? Não que hoje seja a quinta, né? É. Mas o vinho pode sair na quinta. Caraca, agora tá aqui tudo. Tem muito cara daquele bicho que tá debaixo daquela árvore. Aquela árvore que era bonita demais. Pra ter nada embaixo dela. Embaixo da árvore? É, não. Só um chute. É uma possibilidade, é uma possibilidade. É uma árvore muito bonita, né? Pra gente chegar assim, olha, são uma árvore. É verdade, é verdade. Olha, a gente desceu em nada aqui. Não tem um mapa daqui, não. Você quer voltar um andar? Porque... Talvez a gente tenha pego a frequência de andares, né? Será que a gente desceu demais? Estranho o andar do boss não ser o último, né? Mas eu tô na árvore aqui. Ah, João, tinha outro caminho. Do outro lado da árvore, pô. Eu não fui nesse outro. Não, eu fui nem. Ah, tu foi. Entendi. É. Tá aqui a árvore, tá ligado? Tá aqui a árvore, legal. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Isso que eram os bichos, mas a galera era tu. Nada dos bichos. Opa. Ai. Tô tendo problemas técnicos aqui. Que problemas? Meu Deus, João tá ali embaixo ainda. Subiu, subiu. Galera! A obra achou uma parada. É. Assim, se não for aqui, é perto. Não, 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 não. Tomei banho. Se não for perto, é aqui. Eu não tô mudando de fogo agora? Não, nunca tomou. Ah, aquele... Eu te dei um anel que eu mandei a fogo, lembra? O salamandra, né? O olho da salamandra. Tem aquele aqui. O negócio desse aí, o negócio desse aqui. Quebra aqui. Quebra, 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 quebra. Eu cuido dos bichos que estão atrás da gente. Eu acho que é aqui, mano. Tem até um spawner dele aqui. Ai! Descobrimos a verdade, então? Descobrimos. Tem como tu colar aqui, mano? Trocar uma ideia? Eu tô contra um aranha slime. Pronto. Oi. Pô, meu mano. Meu Deus! Tá, calma aí. Chain Whitening. Dá com esse... Minha armadura de metal. Eu posso carregando ouro na motiva. Deixa eu ver se ele toma danos de magia. Toma legal. Aqui fogo neles. Levei um. Aqui fogo. Calma aí que eu vou usar o charge. Beleza, agora eu tô forte. É o que eu acho que é o principal. Não era não. Quem tá imune. Tem um ali atrás. Bata nesse aqui, ó. Atrás tu, atrás tu. Beleza. Eu bato em tu também? Bato. Mas assim, o que importa é bater nele. Eu tenho armadura pra isso. Armadura tem uma aliada. Espada de vida pra isso, né, mano? É. O último. Beleza. Legal. Dormiu, 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 dormiu. Baú no meio. Baú no meio. Peguei o troféu. Tem um próprio também? Ou não? Nossa. Tem umas espadas legais. Ah. Phantom Shift Play. Deixa eu ver. Eu peguei umas armas legais também, que tem crítico, mano. É igual aí. Tudo igual. Nossa, a gente vai fazer os itens de essência depois, né? São, tipo, a... É. A gente vai fazer item de Supremium. Então, assim... Já, já. Vamos ficar com esse aqui. Já, já. A gente vai dar um gap nesses itens aí, tá ligado? Tranquilo. Dealtamos agora o boss do... Os Cavaleiros. Os Cavaleiros. Os Cavaleiros. Os Cavaleiros, os Cavaleiros, os Cavaleiros, os Cavaleiros, os Cavaleiros. Nossa, beleza. Então, no troféu deles. Agora! Urgast. Urgast. E tá aqui do lado, Urgast, né? Só que a gente... Tá do lado. Tá do lado. Sai daqui. É. É, Urgast tá ali no meio, galera. É só a gente encontrar a saída aqui agora. Vamos lá, Auro. Vamos sair daqui. Seguinte, rapaziada. Encontramos a base do Urgast. Famoso Urgast. Ele tá aqui dentro. Que não foi nenhum segredo, né? Porque... É, tava... Ixi, tá abrindo aqui. Caraca, tá conseguindo o Wi-Fi daqui também? É só apertar o botão direito no bloco. Não, ó. Ó, alguém tem o Wi-Fi daqui, galera. Vou nem falar. O cara já é o dono. Tem, 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 tem. É dono, é dono. Tá, vamos entrando então, né? Consciência. Boa tarde. Pode ficar... Já vi isso que é um labirinto, né? Esses caras nem gostam de labirinto, não, né? Subi? Eu tô vendo meus livros aqui, enquanto você vai subindo aí. Ah, começou a ler. Vou aprender as magias. Preparar as magias. Criossault... Flight? João. Que flight o quê, mano? Onde você tá? Tô na área que ele pra tá. Tô chegando. Rapaz, esse pai pode tá aqui mesmo, hein? Tem puzzle, trans puzzle? Vou deixar pra usar isso aqui quando a gente estiver contra ele, porque assim, flight parece ser bom contra um ghast. Ok, eu tenho um puzzle aqui. Oi, João. Você tem um puzzle? Vou resolver ele pra você. Também, né? Resolvi. Tá onde, mano? Eu subi tudo. Que beleza. A gente tem um pergaminho de TP. A gente tem TP, pô. Ah, eu não sei se tinha o que fazer pra ativar ele, né? Acho que não. Vai que ele só acorda quando eu tivesse aí. Aqui tem o quê? Ixi, farm automática de lula? Do nada! Caraca! Gostei, gostei, gostei. Subi. Opa. A gente não tem semente de lula ainda. Ok, ok. Barra de Spencer, uma biblioteca, uma árvore bonita. Caraca, eu gostei dessa árvore. Twilight Oak. Vou quebrar ela aqui e vou pegar o sapling. Não, mas a árvore... Ela parece ser anormal que a outra... Ah, não! Defende, defende. Dropo, dropo. Rainbow Oak. É, a sebe tava brilhando ali. Beleza. Casa. Só suspir, né? Aqui tem chave. Tá vendo? Esse aqui tá trancado. Esse aqui tem senha de Wi-Fi. Tá, do outro lado tem a passagem. Pra cá também. Tô indo pro outro lado, tá? Ai, ai! Meu Deus! Pra alguma coisa, mano? Talvez... Olha o tamanho dele. Tem um baú legal. Três espadadas. Ok, talvez não tenha sido tão... Opa! Tá, eu tenho que quebrar a madeira então. Vou quebrar a madeira aqui. Demora, demora! Mas dá pra quebrar. Tem alguém do meu lado. Tem alguém tacando raio. Opa! Tchauzinho, uns itens legal. Gain um bolo. Bolho. Tranquilo, aqui dá pra subir mais. Ô, Alvaro! Poderia deixar intacto ali a construção daqui, mano? Véi, João. Por isso que eu... Eu acho que você não vai gostar do que eu achei. Eu tô vendo o que tu achou. Vi o Wi-Fi aqui. É bater na cara dele. Se for ele também, vamos embora. Porque ele morreu num hit. Não, não, não. Eu dei um ghast normal. Ah tá, porque ele tomou só um aqui. Então, a gente tem que ir lá em cima, João. Mas a gente tem isso aqui, ó. Ah, eu vou errar isso. Tá ligado com meus... Ó, ó, ó. Eu vou fazer um bagulho aqui, tá? Que pode ser bom... Ih, bora. Pode ser bom ou ruim. Morremos. Ué? Ah, voou a gente bate nessa área. Tomou o gap da área. Calma, ele se traz nuvens. É... Nuvens, sem nuvens. Pronto. Alvaro tá tipo alguma coisa. Eu tô aqui um raio lá em cima pra ver se eu agrei o bicho. Opa. João, eu acho que eu agrei algum bicho. Tem, tem outro ghast ali. Ok. Alvaro, zé, a magia errada. Alvaro, eu peguei a cair tudo. Ah, dá sempre em mim. Beleza. O que é isso aqui, bicho? Dois ghast, dois ghast. A flecha, toma. Toma. Lança de... Ai. Lança de raio. Receba. Ixi, perda. Despreza, tem que subir. É, quer que eu continue subindo assim? Bom, é o jeito. Véi. Rapaz, é difícil subir sem mana, né? Ai, ai. Eita, pega. Você tá sem mana? Não, não. Caraca, ele tanca um raio, velho. Peraí que eu vou tacar esse aqui. Esse aqui ele não tanca, não. João, você tá ligeiro no TP? Que eu vou chegar no boss. Tá, vai. Vou chegar em três, dois, vinte e um. Cheguei. Chegou mesmo. Eita, pega. Tá, ele é pequeno. Não gostei, não gostei, João. Ih, eu dei o TP nele. Toma, raio. Tô sim, mana, pra nada. Ah, que flecha. Esse aqui não usama, né? Raio. Descurou, descurou. Ele expulou alguma coisa? Meu Deus, não sei o que fazer, João. Não sei o que fazer? Como assim? Não sei o que fazer, eu tô perdido, João. Tô com medo. Tem tipo um spawner aqui, João, que tá? Isso aqui serve pra quê, mano? É, Gas Trap. Ah, mas ele é pra Grass. Álvaro. Oi. Que barulho desse que eu ativei? Não sei, não tô ouvindo nada. Eu atraí ele pra cá, Álvaro! Ele tem uma armada jogada com ele. Eu vou dar flechada. Eu vou dar flechada nele, João. Ele é imune? Eu não sei, mas eu tive isso aqui que ele tomou uma parada, mano. Tem que procurar mais dele. Tem tipo por aqui, espalhado, viu? Algumas pressões e play. Espalha pressão, pra daí ele cair numa armada e ele ficar preso. Ah, que roubado. Tá, pisei um aqui, pisei se ele vem. Tá, pisei se tem alguma aí funcionando. Tem, ativei uma aqui, ativei uma aqui. Tá aí pra ir? Tá fazendo tan, 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 tan. Ah, ele vai pra ir. Prepara. Segurou. Tá fazendo uns barulhos aqui. Deixa eu levar uma armadilha aqui também. É, eu vou aqui frente tan, tan. Vou tacar um raio nele, isso sim. Haha. Mano. Ele não tá morrendo, cara. Ele tá dando. Mas ele tá se curando sempre. Eu tô batendo mais do que ele se cura. Tem uns minigastzinhos, deixa eu bater os minigastzinhos aqui. Poxa, vamos botar. Ai, ai, esse choro, esse choro, chuva. E chora na chuva. Nossa, pra mim tava muito alto, eu tive que abaixar. Não consigo acertar. Eu vou tacar uma mais do que ele. Cara, essa armadilha já tá ativa, não? Nem mais espalhado no mapa. Poxa, não. Isso aqui é guest trap mesmo. Ai, acabou, acabou. O que eu acho isso? Eu tenho algum mapa que me fica? João, tamo presente. Ah, igual com o infinito? Que beleza. Não legal. Obrigadão. É batendo com o que agora? Não mais de ele. Tá morto. Com o que? Ativei outro trap aqui. Mirim. Tem vários de mirim. Oh, ele descurou muito. Mano, tô quase fazendo, sabe, aquela escada? É que eu tô falando muito. Cara... Tá, matei uns guest nessa armadilha aqui. Aqui no meio da luta. Aqui, ele pra cá, ele pra cá. Vou pôr uma armadilha aqui. Com a armadilha mesmo que funcionou, trai vários guest. Eu matei vários guest. Ah, o Urghast recomendado de matar com uma arma ranged. Tem quatro guest traps no andar do boss. Ahn. Que podem ser utilizados pra dar dano no Urghast. Elas são carregadas matando guestlings. E então ativadas com redstone. Você não tem que usar elas, mas elas podem ser úteis. Tá, ela é muito útil, porque esse vídeo tá frio da cheia. Ativei uma aqui. Uh! Ih! João, agora que eu ativei, eu acho. Foi, foi, foi. Tá, e tem que matar esses guestlings aí. Véio, fez alguma coisa louca aqui, cara. Limpei, limpei. Tipo assim, começou a sair muito raio dela. Acho que o guest tinha que estar em cima. Sabe? Ele vai, ele fica atraído, ele fica atraído. Ele fica sendo atraído. Peraí. Mata esses guestlings aqui. Nossa, mas o dor é que eles quebram redstone, velho. Ok, vem pra cá, vem pra cá, óbrio. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Nossa, minha flecha tá dando dez danos. Ativa, ativa, ativa. Ativa, ativa. Ativa, tô em cima, tô em cima. Nossa, deu muito dano. Deu muito dano. Meu medo, ele vai curar tudo. Meu medo, ele vai curar tudo. Tem que ir pra dar uma dele já. Não, ele cura bem devagar, ele cura bem devagar. Ok, isso que quebrou. É redstone, redstone. Ah, eu tenho mais redstone aqui dentro. Não tenho... Você tem madeira? Vou colocar do lado pra ele. Faz o botão, né? Tem mais uma. Tem mais uma. Não sei se vai tomar dano. Prepara. Ele tem que estar em cima, João. Tá. Eu vou aí junto com você pra ele vir pra cima. Nossa, tem uma aqui que tem muito Ghastling. Eu vou matar eles. É, tem que matar todos os Ghastling. Bata aí. Daí eles vão depois dos Ghastling. Beleza. Agora, quando o Ghast vier aqui, eu ativo. Chama ele aqui, dá flechado nele. Taquei raio. Pisa aqui, pisa aqui. Pica em cima. Ó. Tá vendo esse raio, João? Tem que ficar em cima. Mas é que ele não tá aqui pra tomar o dano. Não é isso que dá dano. Não, eu dou uma flechada mesmo contigo. Ele perdeu vida. Tá, ele ficou imune. Vamos pra outro. Vamos lá pro outro lado. Vamos pro outro lado. Pro outro lado. Aqui não tem... Aqui, aqui, João. Tem, tem. Tô indo pra aí. Tem, tem, tem. Muito Ghastling aqui. Foi um. Foi dois. Ih, não te achei. Três. Ah, tô vendo agora. Quatro. Cinco. Não consegui matar o último. Opa! Morreu. Lá vem, lá vem ele. Olha o dano, olha o dano! Olha esse dano! Mata. É assim, é assim, é assim. Próximo, próximo, próximo. O outro lado, o outro lado retão. Eita. Aqui. Receba. Receba. Uh! Pegou? Acho que não. Acho que vem, acho que vem. Não pegou, não pegou. Na direita aqui. Ih. Tá. Comprei. Morra, morra. Morra. Ativa quando ele chegar, só. Vem, We're Getty. Tá descurando, tá descurando. Fizei, desculpa. Por quê? Porque eu acho que chama ele. Eu tô ficando te vendo, ele vinha pra cá, tá ligado? Não, 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 espera ele vir, espera ele vir. Nossa, ele tá se curando. Ele cura mais um pouquinho, velho. É tipo, se a gente acertar isso umas duas vezes, fô, acho que ele morre. Eu bati um outro? Nossa, ele quebrou tudo. Matei bastante bichinho. Matei bastante. Ah, ele tá apertou, ele tá apertou. Ainda tem mais. Ainda tem mais bichinho aqui, eu acho. Tem muito bichinho aqui, velho. Vou ativar, vou ativar, vou ativar. Ele tá bem em cima. Vai, vai. Boa, 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 boa. Nave-se agora sim. Vou bater. Ai, não, não, não. Tá quase. Aê, que beleza. Os itens. Nice. Vai vir um baú aqui no meio, igual sempre, não? Ah, que baú. Legal. Tô caindo. Nice. Que beleza, meu mano. Derrotamos ele aí. Nice. Ah, eu acho aqui que ele foi mais a hora. Foi bem na hora, velho. Demorou um pouco pra entender a mecânica. E aqui ensina alguns craftings, João, aqui embaixo. Aqui na torre, só descer aqui. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Se isso aqui não forem dois craftings, eu sou uma geladeira. Olha. Talvez tu possa ser. Tudo bem que a gente tem o J, né? É, pra, tipo, mas... Não tem coisa... Ah, afetou. O que eu ia fazer? Alvaro... João! Que beleza, meu mano! Oh! Ah! Ah! Ó, Alvaro, eu tô achando que... O que que eu fiz? Ah, eu fiz aquele 20 bloco legal, né? Ai. Legal. Tem isso aqui na base, é legal. Mano... Tá quem a gente foi bora, né? Eu saltei. Ai! Nossa senhora, o cara não tem nada, pode cair fofo, né? Posso cair fofo. Não tomo muito dano, não. Legal, né? Agora, galera, o próximo boss que a gente vai ter que enfrentar vai ser... O quê? O Yete. O Alfa Yete. Mas isso, galera, vai pro próximo vídeo, né, amigos? Espero que tenham gostado. Deixa o seu like aí embaixo no meu canal. Valeu, beijo, até mais! Fui!